Vamos direto aos estúdios da Nova Brasil FM, onde está o Sérgio Cursino com o convidado. Lucas é o historiador, o pesquisador de cultura popular, Paulo Roberto. Pois é, vamos acompanhar. ...muito mais, muito mais, é uma característica. O caranguejo, por exemplo, coisa fantástica, é o caranguejo, você comeu caranguejo. A culinária, ela é toda especial, ela é rara, é diferenciada com relação a outras localidades brasileiras, não é isso? Quem sabe comer caranguejo é o ribeirinho, quem faz a pesca do caranguejo. Você que vem de São Paulo, você não sabe comer caranguejo. Não, de jeito nenhum, é uma arte. E tem uma técnica de comer, é como comer siri, é como comer o peixe, você vai numa mesa chique, num restaurante chique, aí você tem os talheres para você comer o peixe, né? Aí de repente o cara chega lá e diz, como é que eu vou comer peixe com tanto talher? Vou comer caranguejo mesmo. É a cultura dele. É verdade. Outra questão é o pescador, né? O pescador, ele lança a tarrafa e sabe pescar, ele sabe a questão da lua, que vai dar peixe, camarão, tudo isso é comportamento. Uma ciência, né? É próprio do jeito dele ser, de viver a convivência, o aprendizado natural. Legal, né, Aline? Que maravilha. Falando sobre o caranguejo, o jeito de comer o caranguejo, olha aí a sergipanidade presente também na forma da gente comer, na nossa culinária, na nossa gastronomia, Lucas. Você sabe, Aline, que às vezes eu sou alérgico ao caranguejo, né? Então eu não posso comer. Mas você sabe que às vezes eu tenho a família, a minha família comendo caranguejo, eu peço para quebrar o caranguejo só para ter a sensação. Você sabe como é? Só para saber como é que quer o caranguejo? É, só para saber como é que quer. O sabor não faz diferença para mim, eu não sinto falta, porque eu não conheço. Não conhece. Mas quebrar o caranguejo é muito legal.